E um homem de 27 anos foi preso no sábado por tentativa de furto. É, o detalhe é que ele entrou em liberdade condicional no mesmo dia do crime. Será possível? O ladrão já foi preso cinco vezes nos últimos seis meses e nós mostramos as imagens na abertura do Brasil Gente DF. É inaceitável. Cinco prisões pelo crime de roubo em 90 dias. Dá uma média de aproximadamente... Aproximadamente não. Dá uma prisão a cada 18 dias de média. Vamos acompanhar a reportagem. Desenrola na tela, Neto. A tentativa de furto foi nesse prédio da 202 Sul. O criminoso arrombou o cadeado do canteiro de obras e entrou no local para furtar ferramentas. Mas o que o bandido não esperava é que o local tivesse alarme de segurança. Por causa da cilene, o zelador do edifício foi conferir o que estava ocorrendo e encontrou o ladrão dentro de um caixote. Vi o cara dentro da caixa, não pensei, vou fechar essa caixa agora. E segurei e perdi. No início dos primeiros minutos eu tive a ajuda do meu colega. Mas depois ele teve que sair e eu fiquei aqui uns 15 minutos segurando o cara aqui dentro. O único para você que foi um milagre. Foi Deus que me deu força e coragem. Porque eu nunca tive essa força e essa coragem para fazer um troço desse. Imagens feitas por uma câmera acoplada na farda de um policial mostram o momento da chegada dos PMs ao prédio. O criminoso ainda estava dentro do caixote. O homem então foi preso em flagrante e levado para a primeira delegacia de polícia. O mesmo ladrão tinha sido preso na última quinta-feira depois de ser flagrado furtando uma loja no Conjunto Nacional. Ele estava com tornozele eletrônica e havia sido sol no sábado após audiência de custódia. Na semana passada, uma residência do mesmo prédio foi alvo de criminosos. Os ladrões usaram o andame da obra para acessar o apartamento que fica no primeiro andar. Eles pegaram vários objetos e foram embora.